Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Maria Júlia Santana da Silva e hoje nesse vídeo vou falar porque eu gosto do estilo de só para adultos em rei Stimp e a minha razão porque eu prefiro mais o estilo de só para adultos do que o estilo de desenho original de 1991, então vamos nessa? Tem algumas pessoas acham que o estilo de só para adultos, que é usado atualmente como imagens promocionais de merchandising e até mesmo como Tomb Nails da série original no Paramount Plus e outro streaming se é feia enquanto outras pessoas dizem que é o estilo mais fácil de desenhar os próprios rei Stimp e também bem mais desenhada expressivamente, porém terei que concordar com a segunda opção porque considero o estilo de só para adultos mais bonita, mais expressiva e também perfeitamente bem desenhada do que o estilo original da série clássica da Nickelodeon bem se você notarem nessas model sheets de imagens comparando de como e como não desenhar rei Stimp que eu fiz irá perceber do porquê vou falar dos beiços do rei quando ele fica surpreso como um exemplo em só para adultos, é assim ele surpreso com os beiços dele desenhados suavemente e no desenho original na era Games Animation, é assim ele surpreso com os beiços desenhados como um bico de pássaro que quebra uma regra na model sheet oficial dele, que não pode desenhar os beiços dele como um bico de pássaro se você notar nos desenhos atuais que o John Cricfaluzzi faz de rei Stimp, parece iguais ao de rei Stimp só para adultos porém nos primeiros desenhos dele que ele fez de rei Stimp em 1979 na Calico Creations irá perceber que rei Stimp pareciam como crianças, mas agora anos depois nos desenhos atuais que ele faz de rei Stimp parece igual ao estilo de só para adultos e parecem mais expressivos vê uma mudança gritante aos primeiros desenhos aos atuais a minha razão de eu gostar mais do estilo de só para adultos do que o estilo de desenho original, é porque é mais expressiva, mais detalhada, bem desenhada e como também fácil de desenhar e pra minha fancomic da minha fanfic de Usox, será desenhada igual ao estilo de só para adultos se vocês gostam ou não gostam do estilo de só para adultos, deixe sua resposta nos comentários bem, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram do vídeo, deem like no vídeo e se inscrevam no meu canal e te vejo no próximo vídeo e te vejo no próximo vídeo